Os pais, os pais, os pais de vocês estão chegando, eles não podem vir isso daqui Caraca, hoje é um belo dia porque eu vou vir na mansão do Sr. Steve e da Srta. Alex Porque elas me pediram, eles me pediram pra vir cuidar das filhinhas deles É, pelo jeito uma se chama Rafaela e a outra Júlia E eu vou ter que cuidar delas por esse dia E eles vão voltar durante a noite Então é, durante a noite não, daqui a um tempinho Eu não sei, eles disseram que iam voltar logo Eles pediram pra ficar com elas, então eu vou entrar aqui Caramba, tem uma recepção e tudo Mas pelo jeito não tem ninguém É, então eu vou entrando É, deixa eu entrar aqui, calma Não, não, eu ganhei Eu que ganhei Oi, tudo bem? Oi, meninas Meu nome é Multia, Babá Multi É, tu é a Rafaela? Meu nome é muito bonito Não, eu sou a Júlia Ah, e essa? Ah, entendi Eu tenho até uma roupinha aqui Hum, entendi O pai de vocês me pediu pra vir aqui Cuidar de vocês por hoje E ele disse que não era pra fazer muita bagunça Sim Vocês já conseguiram fazer um pouquinho por aqui, não é mesmo? Não, ontem teve uma festa Uma festa? Sim, e nossas amigas vêm Ah, entendi Então deve ser por isso Que tal a gente ir se conhecendo E ir lá pra cima ver a casa Caramba É, você quer uma roupinha? Olha, essa roupa você vai gostar, né? Ah, é verde Eu gosto bastante de verde Obrigada Eu vou colocar só isso daqui por enquanto E a camiseta eu fico segurando Você quer T O que que é isso? É... Uma mistura com leite, nutélia É... E eu não sei muito bem A mamãe faz pra gente Ah, chama Tetezinho, né? Sim Os pais de vocês me disseram Me contaram sobre esse Tetezinho Que não era pra eu deixar vocês tomarem muitos É, porque eles estão muito preocupados Porque vocês estão tomando muitos Então eu peço só pra vocês Darem uma maneiradinha Só meio, tá? Tá, tá bom Tudo bem, não tem problema Eu sei que vocês são bem comportadas É, eu não sei porque Que o pai de vocês falou Que vocês faziam muita arte Porque até agora Vocês são uns anjinhos Vamos lá pra cima? Vamos Você quer o... O... É aqui Conhecendo a casa? É, vamos conhecer a casa sim Aqui a cozinha Imagino Sim A cozinha é muito legal Ah, tá Que bonitinha essa cozinha Ela é toda verde Eu adoro verde É, assim Tem que ver o meu quarto O meu quarto é legal Ah, o quarto é... Mas aqui tem uma sacada muito quente Ah, uma sacadinha, tá E lá em cima tem o quarto de vocês? Sim Sim Ah, tá Vamos lá ver Calma aí Deixa eu ver aqui Eu tenho que conhecer essa casa bem Ah, pera Antes O que é isso? É a sala de música? Quem? O quê? Os pais de vocês me disseram que essa vitrola é muito importante Então tem que tomar bastante cuidado com ela, né? É, é do nosso avô Ah, é do avô de vocês? Uhum Ah, entendi É, que legal Você quer uma balinha de menta? Ah, eu aceito Ah, que bonitinhas Nossa É, obrigada Tá Onde é que é o quarto de vocês mesmo? Hum É aqui É aqui Caramba A casa é nova A gente tem que se acostumar Ah, vocês se mudaram Vocês se mudaram pra cá há pouco tempo, né? Uhum Esse é o quarto da Júlia Aqui é o banheiro da Júlia Uhum Entendi E aqui é o quarto... É o meu, é o meu Aqui Aqui Ah, aqui é o quarto da Alfa Entendi Ah, que legal, gente Gostei da casa de vocês Ela é muito bonita Muito grande Muito legal É, mas vocês se mudaram pra cá faz pouco tempo Então eu imagino que vocês também Devem estar conhecendo a casa Tanto quanto eu Sim Ah, que legal Também tem muitas coisas amarelas e pretas Porque o papai disse pra gente não mexer nisso Ah, é Eu tava indo perguntar O que são essas coisas aqui É pra eles não passarem 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 Ah, pra vocês não passarem Entendi Porque tá o quê? Reformando Ah, tá reformando Tá, agora eu entendi tudo Uh, tudo bem Então Ah, eu não sei sinceramente Porque os pais de vocês Tavam tão preocupados comigo Vindo aqui Porque vocês são Muito, muito, muito Comportadas Ah, aqui tem a sala Ah, legal Tudo bem Nada Tudo bem, então Vocês querem fazer alguma coisa agora? É Ah, aqui tem a sala de jantar Ah, legal Tá com fome? É, eu também Não, mas eu tenho Dá pra gente Chamar água Chamar água Mude Pode ser Pode ser Uma aguinha Sempre vai bem Eu já sei Uma coisa mais legal A gente podia fazer Um bolo pra você Ai, que bonitinhas Tá, tudo bem Então Que tal eu ficar esperando Aqui na sala Enquanto vocês se cuidam Lá na cozinha Mas vocês já fizeram Isso antes, né? Ou não? Já Já Ah, os pais de vocês A gente tem aula de culinária Com a senhora É Ceromeia Isso Eu nunca lembro O nome dela também Ah, tá Entendi Então vocês já tem prática, certo? Sim Ah, entendi Então tá Então eu vou ficar Esperando aqui A gente vê ali O canal 201 É o canal do Do Né? Bob Esponja Ah Ah Eu gosto de Bob Esponja Eu adoro Bob Esponja Então tá Então Vamos lá Meninas Qualquer coisa Me chamem Eu tô aqui Tudo bem Se cuidem aí Não façam Muita Sujeira Ai Caramba Essas menininhas São muito fofas Eu tô vendo Que esse trabalho Nessa mansão Vai ser muito legal É o mesmo Ai Caramba Ai Não me deu certo Só que não Ferrou 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 Meu Deus Ela vai ver Ficou A gente adicionou Muito Ficou Você foi Ficou Ai Ai Meu Deus Isso não é santa A gente A gente Ai Ai O que que é isso Vocês fizeram Um bolo gigante Meu Deus Meu Deus Pera Os pais Os pais Os pais de vocês Estão chegando Eles não podem ver Isso daqui Eu não sei De nada Não Não Gente Me ajudem Vocês fizeram Um bolo muito grande O que que a gente Vai fazer agora Agora você vai sonhar Sendo demitida O que Eu não sei Mas ó Pensem comigo Vocês vão estar de castigo Vocês querem ficar de castigo Então me ajudem A limpar isso daqui Agora Ai Vamos Júlia Vamos pegar aquele Aquele Não sei o que Que é Que o papai Não Acredito numa coisa Dessas Os pais de vocês Estão chegando Em 3 minutos Sei lá Quanto Onde 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 O que O que O que O que Peguei a pina O que Que é Isso É uma arma De gravidade Arma De gravidade Porém Porque Por que Vocês estão Vindo Pela Escada Já me atirei Por aqui Já Me ajuda Calma Como é Espera Espera Onde Que a gente Vai botar Isso Não Era só Abrir a janela Por que Quebrou o vidro Era só Abrir a janela Quebra o vidro Faz Como é Que isso Caramba Como é Que joga Para a luz Que eu Não sei Assim Ai Meu Deus Eu não toquei Isso na minha vida Mas vai ter que ser isso Os pais de vocês Não podem ver Essa bagunça Calma Pega Joga Meu Deus Vamos gente A gente tem que limpar isso logo Alguém me pegou Vou sem querer Calma Ai 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 Meu Deus Tá dando certo Aqui não Vai Vai Joga Joga a mão Joga a mão Eu choquei a janela Eu choquei a janela Vai 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 logo Vai logo Alguém Alguém me pegou Aqui Vamos Me tira Não 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 me tira daqui A gente tem que limpar coisa Ai Ai Meu Deus Vamos logo Eu vou jogar a babá ali no segundo andar Não Não Para Não Ai Ai Não Vocês meninas São 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 muito Arteiras Caramba Oi Gente Vamos logo Vamos limpar isso Ai Caraca Droga Vai 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 Limpa Tira 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 Ai Quem me pegou de novo Calma Calma Vamos Vamos Ai Vai Tira 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 Opa Desculpa Calma Eu tenho uma espada de galinhas Eu não tenho medo de usar ela Ai É muito difícil de usar esse negócio Calma Calma Tira Limpa tudo Calma Gente vai O boludo espalhado por aí Mas a gente vai ter que ser assim mesmo Pelo menos não foi comigo O problema foi uma explosão lá fora Calma Isso é Vai Vai Vamos Tira tudo daqui Calma Aqui mais um bloco Ai Meu Deus do céu Ai Ai Caramba Não foi ninguém Nada aconteceu A babá Mas a culpa não é minha Ai Qual é a culpa da babá Ai meu Deus Não acredito numa coisa dessas Eu pensei que vocês eram uma com bordadinhas Você vai acabar indo presa Viu Presa Não posso ser presa Por favor Eu tô estudando Gente Calma Vai Coloca Eu vou colocar o vídeo de volta Porque eu sou uma pessoa Muito legal Só porque Dá pra gente não ir em castigo Nossa senhora Eu não acredito nisso Olha a campainha Caramba Eu não acredito que a gente se livrou dessa Eu não acredito que a gente se livrou dessa Eu não acredito que a gente se livrou dessa Pronto Ai Ufa Eu não Nossa eu não acredito Vocês duas são umas pestinhas Minhas Minhas